Olá! Nesse novo tempo, nesse novo normal, temos que ser partícipes nessa nova mudança. Se inscreva, ative o sininho, dê o like a cada visualização sua, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta! Reflexões com Arte O início do fim sempre é um recomeço. O mundo passou por muitas transformações. Desde os primeiros seres humanos, desde o paraíso terrestre, desde os primeiros seres celestiais que geraram os Néflins, desde os que antecederam os Sumérios e tudo o que veio depois deles. As muitas transformações na Terra, o fim dos grandes répteis, o resfriamento da Terra, a descoberta do fogo. Depois surgiram armas, as guerras, muitas delas regionais, muitas delas religiosas e até com pragas. Depois, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos conflitos se deram no planeta. Ninguém assume o estopim dessa terceira guerra que vivemos e biológico. Ninguém quer levar a culpa. Mas muitos querem se dar bem à custa da dor de todos. Hoje, os soldados vestem a pele de um povo que vivem acuados, com medo e vulneráveis na sagacidade do grito que não saiu da garganta. Que foram aprisionados pelo medo. O início e o fim sempre é um começo. De nova mudança, de nova perspectiva, de novo paradigma, de nova identidade mundial. Mas é preciso acreditar que hoje, Deus fala de outra forma. Nos fala com a mão forte e com o coração apreensivo para que aprendamos mesmo com a dor. Não há intenção nenhuma de nos destruir, mas há uma vontade incontrolável de nos ver melhores. Não com a fatídica aparência coada de falsa obediência, mas com a inteligência intangível e capaz de mudar o mundo a partir de si, do outro e do conjunto pleno. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. E segue a campanha de inscritos como aos mil.